Então é uma pergunta aqui do Evandro, como lidar com a concorrência que coloca o preço lá embaixo no caso da prestação de serviço? Primeira coisa, Evandro, as pessoas não compram preço, elas compram segurança. Agora imagina o seguinte, imagina que eu tenha dois produtos, eu tenho o Esbriefs e eu tenho o Esbrongs, ok? O Esbriefs custa 5 mil reais, o Esbrongs custa 3 mil reais, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, 5 mil reais para o Esbriefs e 3 mil reais para o Esbrongs, qual você compraria? Ah, o Esbrongs, porque está 3 mil reais, o Esbriefs está 5 mil reais, se não existe diferenciação, se você não vê a diferença entre o Esbriefs e o Esbrongs, que é você e o concorrente, aos olhos do consumidor, é óbvio que o consumidor compra mais barato, só que qual é a diferenciação que você consegue ter para que o seu consumidor veja você e fale o seguinte, aqui é mais caro, mas aqui é muito melhor, por exemplo, se a Apple fosse se preocupar com o Xing Ling Phone, a Apple não seria mais a Apple, porque ela ia baixar o preço do iPhone, baixar o preço, baixar o preço, tanto que para competir com o Xing Ling Phone que ela quebraria, porque ela tem uma marca, ela tem uma estrutura muito maior. Então, o que você tem que se preocupar não é com o seu concorrente vendendo mais barato, o que você tem que se preocupar é como é que você consegue aumentar o valor percebido, lembra que toda venda é uma briga de preço e valor, quer dizer, o que é valor? Vamos explicar o que é valor. Valor é até quanto o seu consumidor pagaria no seu serviço, até quanto? Ele pagaria até R$1.000, ele pagaria até R$5.000, ele pagaria até R$10.000? Bom, se ele pagaria até R$1.000 e você cobra R$2.000, ele acha caro. Se ele pagaria até R$3.000 e você cobra os mesmos R$2.000, ele acha barato. Mas o teu serviço continua R$2.000, só que a percepção dele saiu de R$1.000, está caro, para R$3.000, está barato. É isso que você tem que brigar. Como que você aumenta valor percebido na mente do seu cliente para que ele tope pagar até um preço maior do que aquele que você cobra dele? A briga é pelo aumento de valor percebido, não por preço. Deixa o seu concorrente cobrar pouco, porque uma dada hora a margem dele vai estar tão baixa, mas tão baixa, que ele não vai suportar manter o negócio de pé. A não ser que ele não passe nota, pague pessoal por fora. E é outro jogo, é o jogo de não fazer as coisas certas. Só que se você faz as coisas certas, não tem mágica. O seu concorrente, se ele está cobrando muito, muito barato, ele não consegue sustentar por muito tempo isso. Agora, você não pode jogar o jogo dele, você tem que jogar o seu jogo. E o seu jogo é o jogo do valor percebido. É o jogo de, nossa, tem um preço muito maior do que o seu concorrente, mas para mim está muito barato. Por quê? Porque você aumenta valor percebido. Como é que você aumenta valor percebido? Bom, prova social, depoimento de cliente, autoridade, que é você ter autoridade junto ao seu mercado, os prêmios que você ganhou, certificação, clientes importantes, ou então saiu na TV, o tempo de empresa que você tem, tudo isso é autoridade. E demonstração de produto, você também consegue aumentar valor percebido, mostrar que funciona. Lembra, as pessoas compram estados emocionais, elas não compram preço, elas não compram o produto em si, elas compram aquilo que o produto faz por elas. Elas compram como elas vão se sentir depois de usarem o produto ou terem um serviço prestado. É isso que elas compram, então o que você tem que vender é a felicidade dela de saber que ela vai resolver o problema dela depois do serviço prestado, com diferenciais. E diferencial não é assim, eu tenho muito mais qualidade que o meu concorrente. O cliente só vai saber disso depois que ele comprar, antes dele comprar ele não vai saber, só que depois que ele comprar você já vendeu e aí você não precisa mais convencê-lo a comprar. Então você tem que ter alguma coisa que mostra para o cliente antes dele comprar, que mostra para o seu consumidor, antes dele comprar que você é bom. É isso que você tem que ter. Para daí ele falar o seguinte, aqui tem muito mais valor, eu pagaria muito mais por essa empresa do que pela outra empresa. Só que a outra é mais barata, não tem problema, mas essa daqui ainda está barato, mesmo cobrando um preço maior. É esse, é o jogo do valor, não é o jogo do preço. Evângilo, é o jogo do valor, não é o jogo do preço. Lembra sempre disso, ok? É isso aí, espero ter te ajudado.